Isso é Brasil, é? Isso é forró, é? Mais uma vez tô chegando na ativa Incomodo a perreio, muda de canal, desliga Rap, telebag, quem segue consegue ver tubaque Dou nota 10 pro meu sotaque é que é maluca Do papo sinistro, tempo do ronca Fora de moda, antipática, racista Sua arrogância que semeia injustiça Injustiça social Mais uma vez tô chegando na ativa Incomodo a perreio, muda de canal, desliga Rap, telebag, quem segue consegue consegue ver tubaque Dou nota 10 pro meu sotaque é que é maluca Do papo sinistro, tempo do ronca Fora de moda, antipática, racista Sua arrogância que semeia injustiça Perdeu a boa oportunidade de ficar com a boca fechada Perdeu a boa oportunidade de ficar com a boca fechada Sua arrogância que semeia injustiça Sua arrogância que semeia anto com a boca fechada âl Bistro, mantém, desligatem, desligatemi Obrigado.